Então, aqui nesse exercício a gente tem o is e a gente tem o isn't. Por quê? Porque eu uso o is na afirmativa e o isn't na negativa quando eu faço frases com he, she ou it. Então, quando eu falo my uncle é o meu tio, então é ele, é he, então por isso que eu uso com is, my uncle is, o meu tio é, ou my uncle isn't, meu tio não é. My uncle isn't single, meu tio não é solteiro. My uncle is divorced, meu tio é divorciado, tá? Então, my cousin, meu primo ou minha prima, my niece, minha sobrinha, my nephew, meu sobrinho, my aunt, minha tia. E independente se é meu, se é your, sua tia, se é her aunt, a tia dela, se é his aunt, a tia dele, sempre é singular, sempre eu estou dizendo aqui she. Então, por isso eu estou usando is. His aunt is divorced. His aunt isn't engaged. A tia dele não é noiva. His oficina